Inclusive, o motivo pelo qual eu nunca contei essa história antes é que até então, até começar todos esses aletas e todas essas histórias, eu sempre me senti culpada na história. E sim, eu tenho muita história pra contar, né? Puta que pariu, alguém que passou por tanta coisa nessa vida sou eu. Eu já fui agredida por dois namorados diferentes. Um, há muitos anos atrás, eu era muito nova e era aquele primeiro namoro que tinha aquelas brigas estrondorosas e tal. E por duas vezes ele me deu um tapa na cara. Uma no hall do elevador da casa dele e outra numa balada. E eu admirava muito a família desse namorado. Então, quando aconteceu o caso, na balada, um monte de gente viu, ficou sabendo, os meninos amigos meus foram arrumar briga com esse cara. E depois eu quis voltar com ele, porque eu gostava muito dele e ele fazia várias coisas comigo e eu sempre voltava. E os pais dele ficaram sabendo dessa história e ele falou que eu inventei, que eu menti, mas que mesmo assim ele ia voltar comigo. E até a gente terminar de vez, os pais dele não me cumprimentavam. Eu ia na casa dele e os pais dele não olhavam na minha cara. Davam um beijo no filho, olhavam pra minha cara e não falavam comigo. E eu lembro que aquilo me fez me sentir muito mal e muito culpada. O sentimento era de culpa, como se eu fosse aquilo que os pais dele estavam enxergando. Só que os pais deles estavam enxergando uma mentira, porque o filho foi covarde até de assumir. Passaram-se muitos anos, eu comecei a namorar um cara e ele me agrediu duas vezes, mas aí passou de ser um tapa. Foi muito mais do que isso. E nas duas vezes eu me senti culpada. Eu não lembro a ordem, qual foi a primeira, qual foi a segunda, mas uma das vezes a gente tinha terminado, ficou um tempo separado. Eu fiquei com uma pessoa, ele ficou com várias outras, enfim. E aí a gente, no dia que a gente voltou, ele foi me deixar em casa e sem querer eu confundi o nome dele e chamei ele pelo nome do outro menino que eu estava ficando. Quando eu não estava mais. E ele no carro, na frente do meu prédio, me bateu muito. Soco, tapa na cara, na costela. Tanto é que eu tenho um print da mensagem dele até hoje. Meu Deus, eu te bati como se você fosse um homem, né? Me perdoa, me desculpa. Eu perdi a cabeça e tal. Fui trabalhar no dia seguinte completamente dolorida, doía tudo e completamente humilhada. Só que ao mesmo tempo eu lutava. Eu fazia boxe e com esse namorado direto a gente brincava de lutinha e tal. Então eu achei que, tipo assim, aquele sentimento lá daquele namorado lá de trás que me ridicularizou com a família falando que eu inventei, que era isso, que não, sua idiota, é só uma brincadeira, foi só uma resposta. Nossa, a gente já brinca de lutinha mesmo, a gente já, né? Enfim. Então na época, eu acho que eu até comentei com algumas pessoas do meu trabalho. E aí me perguntavam, mas por que você ainda está com ele? Eu falava, gente, porque ele nunca vai me agredir do nada. Foi minha culpa, eu confundi o nome dele, ele ficou bravo. E como ele já está acostumado a brincar de luta comigo, me bateu. Não foi uma agressão. Essa desculpa toda foi justamente porque eu não queria me sentir humilhada de novo, de alguém falar que eu inventei. Ou que, óbvio que ele me bateu, era lógico que ele ia fazer isso, afinal de contas eu confundi o nome. Ou que fossem falar, meu, vocês vivem brincando de luta? Que diferença faz? Então ficou um medo remanescente de eu ser ridicularizada se eu realmente, na minha cabeça, falasse eu fui agredida. Então nem eu me permiti achar que eu fui agredida. Passou um tempo, enfim, não lembro se foi antes ou se foi depois, a gente foi pra casa de um casal de amigos no interior pra passar o final de semana e tudo mais. E quando a gente estava jantando, ele curtiu a foto de uma mulher de lingerie fazendo uma pose de sexo, uma pose, tipo, sexy, bem sexy mesmo. Tipo, estou transando, só que sem transar, né? E aí alguém me mandou achantar, olha que ele tá curtindo. Daí na hora eu vi, eu não gostei, principalmente dele me expondo desse jeito, falei assim, na frente dos outros amigos, inclusive num tom de piada. Eu não briguei com ele. Eu falei assim, meu, você acha isso legal? Quer ver como não é gostoso? Olha só, entrei no outro menino lá que, tipo, sei lá, eu achava bonito e curti o menino na frente dele. Falei, você achou gostoso? Como você se sentiu? Ele riu, fingiu que nada aconteceu e a gente continuou jantando, tá? Passamos a noite, rimos, não sei o quê, voltamos pro quarto. Na hora que eu tava escovando o dente, de repente ele chega atrás de mim no banheiro com uma manopla na mão. Manopla, pra quem não sabe, é a pessoa que tá dando soco, treinando, ela usa a luva e o professor usa a manopla. Um negócio pra você dar soco, dá um Google aí se você quiser ver como é. É um negócio duro. Ele me pegou pelo cabelo com uma mão e com a outra, ele me bateu muito com a manopla. Muito na cabeça, nas costas, em todos os lugares que vocês possam imaginar. Tipo, me tacou na cama e me bateu por conta do que tinha acontecido. E eu fiquei muito impressionada. Ele dormiu agarrado no meu cabelo. E eu fiquei quieta, porque eu sabia que se eu falasse pros meus amigos que aquilo tava acontecendo, eles iam expulsar o menino da casa e não ia ter como voltar pra São Paulo. E principalmente, eu ia me sentir mais uma vez uma ridícula de ter exagerado uma situação que não era tão grave assim. E hoje eu vejo tanto que essa situação era mais que grave. Era mais que que se a pessoa tem a capacidade e a frieza de continuar o jantar, e esperar até a gente tá no quarto sozinho pra me bater, é porque ela pode fazer coisa muito pior. E... E realmente ele já tinha o histórico de ser briguento, enfim, já tinha o histórico. Eu tô contando essa história aqui pra vocês, porque se por algum motivo isso aconteceu uma vez, não precisa nem de ser duas igual aconteceu comigo. Eu digo, cara, sai fora. Porque o cara é problemático, o tipo de cara tem a capacidade de fazer a gente se sentir ridícula, de fazer a gente se sentir culpada, de fazer a gente se sentir tipo assim, ai, cala a boca, vai falar que eu agredi agora? Isso é ridícula, sabe? E mesmo eu tendo recebido essa mensagem dele falando, eu te bati que nem homem, eu nem pestanejei em brigar, em terminar, porque na maior parte do tempo comigo ele sempre foi um doce, então eu falava, não, imagina, só aconteceu uma vez, imagina, imagina. Nada, bobeira, coisa da minha cabeça, eu tô louca, imagina. E honestamente, nem da segunda vez eu pensei em terminar. Então, assim, mulheres, fiquem atentas, não é ridículo da sua parte, não é exagero da sua parte, se protege e fica do lado de quem te faz carinho. Sei que às vezes a gente até pensa que é prova de amor, nossa, ele me ama tanto que ele fica tão louco quando ele briga comigo que ele me bate. Eu sei que isso passa na cabeça de algumas pessoas, mas isso não é amor e isso pode acabar muito mal. Pensa na sua família. Graças a Deus isso não marcou minha vida, graças a Deus isso não é um trauma, isso virou um aprendizado. E assim, gente, por exemplo, eu e o Matheus, a gente tem um código de respeito entre um com o outro que a gente nem se xinga. A gente nunca se xingou, a gente briga, mas a gente não sabe. Uma vez que você perde o respeito aqui, pra você perder ali, mais ali, mais ali, porque cada vez você quer perder mais o respeito pra mostrar a sua raiva, vira um negócio sem fim. Então, relacionamento tem que ter respeito em primeiro lugar. Outro motivo pelo qual eu decidi contar isso é que quando a gente tá dentro da relação, a gente acha isso normal e a gente não acha que isso é tão grave. E quando a gente olha de fora, a gente fala, cara, como que você não achou que fosse tão grave, como que você chegou nesse ponto, a gente é cheio de julgar, né? Então, assim, é...